De volta com o TVC agora desta quinta-feira, menino do céu, quinta-feira já, hein? Parece que foi ontem que nós estávamos despedindo de sexta, já veio segunda. Olha nós de novo já às vésperas de um final de semana, hein? Além do projeto que prevê o levantamento das nascentes dos córregos aqui em Três Lagos, a vereadora Evalda Reis apresentou um outro para que Três Lagos amplie o seu projeto de arborização. Acompanhe. Preocupada com o meio ambiente e com as consequências das mudanças climáticas, a vereadora Evalda Reis apresentou também, nesta semana, um projeto de lei para que a Prefeitura de Três Lagos amplie o plantio de árvores no município. Nós pedimos dentro do nosso projeto um programa de arborização, né? O que que se pode, o que que é adequado plantar? Existe uma lei no município, hoje, que fala de certo modo, mas é preciso ampliar isso. Como eu falo das nascentes, o que você precisa fazer para que ela sobreviva? Então, está junto tanto o projeto das nascentes quanto o projeto de arborização. Hoje, você vê, tem programas federais onde tinha simplesmente um solo, mas tinha um registro de nascente, onde foi se plantado árvore, foi cuidado, foi zelado. Hoje, lá já existe rio. Então, a importância de caminhar junto, esses dois projetos para o nosso município. Apesar da Prefeitura ter um projeto de arborização em andamento em Três Lagoas, a vereadora entende que é preciso ampliar o plantio na cidade. Isso, isso, eu falo, isso é muito bom, isso precisa ampliar. E o nosso projeto fala disso, para que a população, ela tenha um conhecimento maior, que ela tenha à disposição delas responsáveis, técnico, que ensine o plantio dessa árvore, como cuidar, como zelar. E no ano de 2009, nós criamos um projeto Semeando o Verde, Construindo o Futuro, em parceria com o meio ambiente e com o Departamento de Habitação. Foi um projeto maravilhoso, realizado pelo programa ABB Comunidade, de plantios de mudas nas Coabes, Violeta 1, Violeta 2, Jardim Atenas. Hoje, a gente passa por lá e vê elas crescidas, mas ali foi um projeto monitorado. Foi plantado junto com as secretarias que eu já citei, monitorado mensalmente pelas crianças, até que essa árvore, ela cresceu e teve um suporte que ali ela caminhasse com a própria força da natureza. Então, é isso que precisa, é esse olhar e melhorar o nosso viveiro, que hoje o prefeito zela, o prefeito cuida. Parabéns, seu Milton, parabéns a Fabiana, que lhe faz um trabalho essencial, é ampliar, é melhorar e oferecer para um maior número de pessoas. Incentivar, né, Ana? Hoje você tem que incentivar a criança, desde ali da educação infantil, a ter esse gosto pela natureza, pela fauna, pela flora, porque nós vamos precisar muito disso. Em abril deste ano, a ONU, Organização das Nações Unidas, reconheceu Três Lagoas como uma das 34 cidades do Brasil, com gestão de excelência em arborização. O programa reconheceu 200 cidades no mundo, entre elas, apenas 34 são brasileiras, e duas em Mato Grosso do Sul, sendo Três Lagoas e Campo Grande, como explica o biólogo da Secretaria do Meio Ambiente, André de Figueiredo Vilar. Esse certificado, o Tourism of the World, ele é um certificado que ele privilegia as cidades que têm a melhor gestão na arborização urbana. É uma certificação internacional, né, que hoje no mundo temos 200 cidades, em 22 países, que contém essa certificação. No Brasil, nós temos 34 cidades que estão contempladas, e no Mato Grosso do Sul, somente duas, né, Campo Grande e Três Lagoas. Pela gestão da arborização que a gente tem, uma vez que a gente cumpre os pré-requisitos que o programa exige. No início desse ano, a Secretaria Municipal do Meio Ambiente começou um projeto para plantar mil árvores em Três Lagoas. O ano passado, a Secretaria plantou em torno de 600 árvores no município, e esse ano a gente já entrou com o projeto Mil Árvores, né, que começou no dia 5 de janeiro, na Lagoa Maior, na área da Lagoa Maior, no plantio na PRF, aqui na área da PRF, onde foram plantadas 15 mudas, mas desde o início do projeto já foram plantadas em canteiros centrais 286 mudas, né, e a gente vai até o final do ano, a nossa intenção é conseguir até plantar mais do que mil árvores, né, claro, quanto mais, melhor. Por enquanto, a gente vai concentrar os esforços aqui na área da Lagoa Maior, né, na área da Lagoa Maior, com plantios de espécies nativas, algumas espécies frutíferas, pedido até do Prefeito Ângelo Guerreiro e do Secretário Mauro de Grande, que a gente plantasse algumas frutíferas também, para estar atraindo, ajudando a atrair a fauna, né, para que ela retorne na área da Lagoa Maior, e, né, vamos continuar depois, que terminando na Lagoa Maior, a gente vai expandir para outras áreas da cidade, Segunda Lagoa, as novas praças, creches, tudo mais. Para o biólogo, Três Lagoas é uma cidade bem arborizada. Três Lagoas é uma cidade bem arborizada, é muito quente, mas é uma cidade bem arborizada. Apesar desse calor, a gente tem bastante mudas plantadas nas cidades, só que ainda estão em fase de desenvolvimento, né, mas a gente sempre pode melhorar. E o intuito desse programa, dessa certificação que a gente recebeu, é realmente isso, que a cidade, a cada vez, evolua mais, e que a gente consiga melhorar, que a gente consiga... Porque a árvore é um bem comum, entendeu? Não importa a língua que você fale, o país que você vive, a árvore é importante para todos, né? Então, vamos lá.